O lendário piloto de Rally Espanhol, Carlos Sainz, esteve nos 50 anos do Rally de Portugal e falou à Centro TV sobre a prova portuguesa. Já em relação ao passado, diz ter saudades de participar no Rally de Portugal. O antigo bicampeão do mundo de Rallys, em 1990 e 1992, voltou a conduzir um carro de Rallys com o seu navegador da altura, Luís Moia, no troço de FAF, depois de terminada a prova portuguesa, a convite da Red Bull TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri